Hora de matéria pura aqui no Feminíssima e eu sou com as farmacêuticas, a Karen e a Grace. A Grace que hoje é a primeira vez aqui no Feminíssima, né Grace? Veio direto de Cabo Barbosa, porque tu é da loja de lá, não é? Isso, eu sou. E a gente vai falar 10 anos lá, né? A Grace tá há 10 anos com a gente, nós estamos há 25 lá, a Grace faz 10 anos que tá com a gente. E eu acho tão importante a gente dizer isso aqui no programa, porque o trabalho de uma farmácia de manipulação é de muita responsabilidade e de muita confiança, não é? Então eu acho que é importante a gente dizer, porque a gente sabe que na matéria pura a gente pode comprar e fazer essas encomendas com toda a segurança, porque tem muita responsabilidade, não é? Há muita responsabilidade pra lidar com os seus clientes e hoje nós vamos falar de protetor solar, não é? Isso, hoje nós vemos com novidades, né? Todo mundo conhece protetor solar, aquele que a gente aplica na pele. Hoje a Grace... Eu só conhecia esse. A Grace vai explicar pra gente o protetor solar que a gente toma. Pois é, eu não sabia que existia. Na verdade nada mais são do que ativos que a gente pode consumir em cápsulas e que eles ajudam a prevenir os danos causados pela radiação solar a nível celular. Então é uma proteção de dentro pra fora. O que não dispensa o uso do creme, não é? Não, ele é usado como complemento pra aumentar nossas defesas e a nossa imunidade contra a radiação. O ideal é que seja associado, né? Passa o protetor solar e toma essas cápsulas que são vários ativos que a Grace faz. Isso antes de sair de casa, na hora que passou o protetor solar. O ideal é tomar meia hora antes da exposição solar, uma cápsula um dia. Ah, tá. Então até assim, por exemplo, agora começa a época de verão. Tu vai pra praia, meia hora antes de ir pra praia, tu tomou a tua pílula. E durante o ano também... Também. Que na verdade são ativos antioxidantes, então só vai ajudar a aumentar nossa imunidade e prevenir os sinais do envelhecimento precoce, que são as manchas, a flacidez, a falta de elasticidade. É, e você estava me falando também que é super importante também pra prevenir algumas doenças, não é? De pele, como fitiligo, câncer de pele, melasmas... Isso, porque na verdade os principais causadores dos danos do sol são os radicais livres. E com o tempo eles acabam favorecendo o desenvolvimento do câncer de pele... Claro. E da formação do melasma, que são essas manchas escuras que aparecem na região T do nosso rosto, que também é causada por desequilíbrio hormonal e até pela gravidez. Gurias, e pra quem tem histórico familiar de câncer de pele, tá? Pode usar também como uma prevenção? Sim, pode. Porque outros ativos são seguros pra uso, né? Eles não tem problema. A gente até tem vários deles, entre eles o polipódio, o oleolá, a luteína, o betacaroteno, que ainda estimula a ficar mais morena, né? Todos eles podem ser usados. A gente acerta a dosagem pra cada tipo de pele, pra cada pessoa, conforme seu histórico. E a partir de que idade dá pra começar a tomar áudio? Não tem uma contra-indicação, assim... A gente sempre indica acima de 18. Pra pequeno e adolescente, ainda tem toda fase hormonal, ainda tem muita mudança, é. Mas acima de 18, qualquer um pode tomar, bem tranquilo. Então, pra quem tem algum histórico de doença familiar, se indica fazer esse cuidado com o protetor oral, né? Sim, tem, a gente pode citar o polipódion leucotomos, que é o primeiro protetor solar em cápsula, que ele tem ação comprovada por dermatologistas, tá? E a gente queria apresentar também o oleolá, que é um derivado da oliveira, que ele é rico em polifenóis e que ele protege o nosso organismo por uma ação anti-inflamatória e antioxidante. Ele é fantástico, assim, ele também é considerado um peeling em cápsulas, porque ele promove uma renovação celular e ele é maravilhoso. Ele aumenta a quantidade de colagem e elastina da nossa pele, aumentando a firmeza e elasticidade dela. Além disso, tem o beta-caroteno, que ajuda a gente a ficar mais morena. É tudo que a gente quer. É tudo que a gente quer ir pro sol, ficar morena sem ter o risco à saúde, né, Carmen? É, e tudo isso, gente, na Matéria Pura, no Cabo Barbosa ou aqui em Porto Alegre, onde a gente é atendido exclusivamente por farmacêuticos e a gente recebe um tratamento super personalizado, como a Karen estava falando nos bastidores, não é, Karen? A gente faz a formulação conforme cada pessoa, né, vendo o seu histórico, vendo a sua necessidade. Lógico, quem me perguntou, tem produto pronto? Sim, a gente tem alguns produtos básicos prontos pra quem quer chegar lá, pegar e levar. Mas digo que eu, Karen, prefiro fazer individual pra cada um. Essa é a proposta de vocês, né, Karen? E esse tipo de protetor não precisa de prescrição médica. A gente, como farmacêutico, pode prescrever e ajustar as dosagens, porque são naturais. Sim, não tem nenhuma contraindicação, não é? Isso, então a gente consegue acertar pra cada um que chega lá e vem falar com a gente. Perfeito, Luiz. Grace, super bem-vinda. Obrigada. A gente quer outras vezes. Qualquer hora eu vou lá, eu vou falar pra vocês em que anos vai rolar. É disso, é nosso convite, né, Karenice, pra ir lá nos visitar. Nós te esperamos aqui outra vez. E semana que vem nós temos mais Matéria Pura aqui no Feminíssima. E pra você que tem alguma dúvida ou que quer encomendar algum medicamento, vá numa farmácia de manipulação de confiança. A Matéria Pura já está há 30 anos no mercado. Isso não é pra qualquer um. E a gente espera vocês na semana que vem com mais Matéria Pura por aqui.